Música Vamos fazer hoje a aula de Soutinho com o Passo Rolandão de Novo Tempo. Para esse movimento, para o carregal, é importante que a gente faça primeiro um exercício de caminhada. Nossa caminhada, a cada passo que a gente for dando, nós vamos fazer uma marcação de um, dois, três no mesmo lugar, começando com a perna que está caminhando. Então, eu estou com a minha perna direita à frente, a esquerda atrás. Agora, quando eu der o primeiro passo, eu vou fazer esse passo, um, dois e três. E assim sucessivamente. Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. Até eu virar. Um, dois e três. E pisar atrás. Vamos fazer essa caminhada, contando nove marcações. Um, dois e três. Quatro, cinco e seis. Agora a minha virada. Sete, oito, nove. E pisar atrás. Agora para lá. Começando com a direita. Um, dois e três. Quatro, cinco e seis. Virando. Sete, oito, nove. Só a gente vira de frente. E pisa atrás. Agora um pouco mais rápido. Um, dois e três. Quatro, cinco e seis. Sete, oito, nove. E irei. Um, dois e três. Quatro, cinco e seis. Sete, oito, nove. Voltei para a minha base. Isso vai acontecer depois que o cavaleiro estiver fazendo dançando com a dama. Fazendo o passo comum. E logo após que ele laçar a dama. Então vamos imaginar. Estou aqui com a dama. Marcação básica. Eu passo pela dama. Mão comum. Passo por ela. Segura a outra mão. Faço o comum desmoldado. E laço a dama. A gente pivou, mas não pô. E trago a dama aqui do meu lado direito. Lacei. Eu posso ficar fazendo uma marcação frente e trás. Até mesmo para dar uma valorizada no movimento. E agora, na hora de caminhar, eu vou fazer um movimento de tirar a dama do laço. Como que é feito isso? No movimento que eu tiver andando, eu vou levantar uma das mãos da dama. Estou caminhando. E a outra mão em seguida, eu vou laçar novamente até virar para o lado de cá. Então isso vai acontecer no término do nono passo. Eu estou aqui, laçado com a dama. Então eu vou marcando e, ao mesmo tempo, tirando a dama de um laço e colocando em outro. Assim eu faço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Já lacei a dama desse lado. Então, uma das mãos desfaz o laço. Encontro a outra, laço a dama novamente. E assim agora eu vou fazer. Posso ficar marcando frente e trás para valorizar. E agora eu retorno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dama está laçada novamente. Para sair desse movimento, eu já não levanto mais a mão. Nesse primeiro momento. Eu fico marcando de um lado para o outro, segurando a dama na cintura dela. Isso, estou mostrando para a dama, porque eu não vou caminhar mais. E agora, na saída, eu faço a mesma coisa que eu realizei quando eu lacei a dama. Minha perna esquerda vai frente e volta enquanto eu solto a minha mão esquerda. Soltei da mão da dama, soltei, fui lá e voltei. A partir daí eu já posso voltar a marcar a marcação básica com a dama. Tudo normal, normalmente. Vamos ver agora o movimento da dama e depois do cavaleiro dela. Vamos à nossa parte. Nesse passo, a gente vai estar fazendo a marcação, né? De mão dada para o cavaleiro, para a abertura. E o cavaleiro, ele vai fazer o passo do passar comum. Quando ele fizer o passar comum, ele vai te laçar. Então, a gente vai, ó, passei, fiquei laçada ao lado do cavaleiro. Nessa hora, o cavaleiro vai fazer o rolo andando com a gente. Qual é a prática que a gente precisa nesse rolo andando? Não vamos nos preocupar com o braço no momento, tá? A gente está aqui, ó, direita, frente, esquerda, atrás. Nessa hora, a gente vai ter que fazer um giro, marcando os três passos. Então, a gente vai começar marcando, ó, um, dois, três. A gente já vai virando o corpo. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. E marca com a direita atrás. Se a gente veio, a gente vai voltar. Vamos pensar logo nessa dinâmica de vir e voltar. Depois, a gente pensa no passo propriamente dito. Vamos nos acostumar com essa ideia de girar em nove tempos caminhando. Então, a direita agora está atrás. A gente vai começar a fazer o nosso giro sempre em três tempos. Vamos começar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Atrás. Tá? Então, presta bastante atenção nesse detalhe. O giro, o passo, ele tem nove tempos. Então, você tem esses nove tempos para você ir desenrolando. Vai ter a ajuda do cavaleiro na hora de estar fazendo. Ele vai estar te laçando nesse momento. Ele vai ter a condução de te laçar e te virando de acordo com o que ele está virando também. Tá? Mas, dá para você treinar essa parte sozinha. Vamos lá. Estamos, novamente, na marcação. Vamos já pensar desde a entrada do passo, tá? O cavaleiro vai nos laçar. Um, dois, três, mas nem atrás. Agora, vamos pensar aqui no braço. Estou laçada. Direita está por cima e esquerda está por baixo. Nessa hora, o que a gente vai começar a pensar? O cavaleiro, ele vai subir essa mão, tirar a gente desse laço e vai laçar a gente novamente. Nesse momento, a gente vai estar fazendo o nosso giro com a marcação de três tempos. Então, a gente vai fazer, ó. Um, dois, três. No próximo passo, que a gente marcar mais três tempos, a gente vai descer essa mão e o cavaleiro vai subir essa daqui. Então, chegamos aqui. Agora, a gente vai fazer o quatro, cinco, seis. Quatro, cinco, seis. Mais três tempos, sete, oito, nove. Então, ele laçou a gente novamente. Agora, a gente marca atrás e a direita. Aqui, o cavaleiro tem a opção de ficar marcando o frente e trás. Prático, você mostrar que finalizou essa parte e recomeçar o giro novamente. Quando vai chegar nessa marcação aqui, o cavaleiro tem que aguardar a condução do cavaleiro para fazer o giro novamente. Então, aqui você vai marcar. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Marca atrás. Para a saída do passo, o cavaleiro vai continuar com você a laçada. Só que agora ele não vai fazer mais um giro caminhão, tá? A gente só vai marcar para um lado e para o outro. Então, aqui ele vai marcar. Um, dois, três, atrás. Um, dois, três, atrás. Para que ele faz isso? Para a gente começar a entender que não vai ter mais a caminhada. É para a gente finalizar o passo. Então, estamos aqui na marcação. E quando o cavaleiro quiser soltar, ele solta a sua mão direita. Soltou a mão direita, voltou a dançar junto com ele. Parece complicado, mas não é. Treina essa caminhada, esse giro. Vai de calma. Acostuma com essa dinâmica. E depois vocês vão conseguir aplicar com o cavaleiro. Agora, vamos fazer junto, bem devagar, para vocês entenderem melhor esse movimento. Estamos dançando na marcação básica. O cavaleiro vai passar pela dama. Faça o comum. Ele deixa a dama passar, pegou na mão da dama. Fez o comum de mão da dama. Agora, ele vai laçar a dama. Ele vai, ó. A frente, ele volta e laçou a dama. Ele pode ficar nesse vai e vem, ó. Para valorizar o passo. Mas estamos valorizados, porque ele gasta mais tempo realizando esse movimento. Atenção. Agora, vamos aplicar o movimento caminhando, marcando com o 1, 2, 3. E fazendo movimento de... Tirada de movimento de laço da dama e início de laço com a outra mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marcou atrás. Tudo sempre marcando. Eu posso, nesse momento, ó. Voltar a fazer o vai e vem. Que valoriza também o movimento. E agora, o movimento que eu levantar o braço, eu já estou mostrando para a dama. Que eu vou estar caminhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui atrás. Para terminar o passo. Vou marcar a dama no mesmo lugar. Só que virando, ó. Não caminha mais. Certo? E agora, eu libero a dama da mesma forma que eu fiz o movimento de laço. Feito isso, voltamos para a base. E já estamos dançando novamente. E já estamos dançando novamente. Vamos repetir esse movimento. Marcação base. Passa, passa para a dama, passa a dama, pega na mão da dama, faz com a mão da dama, e laça a dama. Vai e volta. Aqui ele pode, que perna vai e vem. E agora sim, eu vou levantar a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fui atrás e voltei. Vamos repetir. Vamos retornar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fui atrás e volto. Para a saída do movimento, eu só viro a dama para um lado, viro a dama para o outro, para a dama entender que a gente não vai caminhar mais. E agora sim, eu solto a mão esquerda para o taladinha. E voltamos para a nossa parte. Agora vamos para o último. Fixo, levante. 1, 2, 3. Fixo, levante. 1, 2, 3. Fixo, levante. Vamos passar. Passou. 1, 2, 3. Peguei a mão da dama. Um, de mão da dama. Relaxar. 1, 2, vamos caminhar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Traz. Frente. Traz. Frente. Vamos lá. 1, 2, 3. Fixo, 3. 7, 9. Traz. Frente. Traz. Traz. Vamos liberar a dama. Vamos liberar a dama. Voltamos para a sua parte. Retire o movimento. Traz. Vamos liberar a dama. Vamos liberar a dama. Traz. Pega a mão da dama. Faz o movimento. Vamos liberar a dama. Agora, ele laça a dama. Traz. Traz. Vamos valorizar. Vamos caminhar agora. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 9. Traz. Frente. Traz. A frente. Voltando. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 9. Traz. Tente. Saindo do movimento. O braço. O braço. Vamos lá. Liberando a mão esquerda dele. Solta a dama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou.